Oi gente, tudo bem? Eu trouxe uma história. É ilustrada pelo Maurício de Souza. Vamos conhecer a pastorinha? Era uma vez uma menina muito pobre que ganhava vida como pastora de ovelhas. Certo dia, à beira de um rio, houve um sapo feio, todo enrugado, se queixando da vida. Ah, eu sou tão feio! Ah, a pastorinha tentou consolar o pobre sapo. Imagina, você não é feio. O sapo desconfiado falou, a menina só está falando isso porque tem pena de mim. A pastorinha continuou, imagina, até que você é engraçadinho, poderia até lhe dar um beijo. Ah, e antes que o sapinho pudesse discordar, a pastorinha tascou-lhe um beijo. No mesmo instante, o sapo transformou-se num belo príncipe. Ao ver de perto a pastorinha, tão bonita e carinhosa, o príncipe ficou apaixonado. Os dois se casaram e a pastorinha tornou-se uma rica princesa. Vocês viram a história dessa pastorinha? Que sorte, não? Quem é a nossa personagem da turma da Mônica que fez o papel da pastorinha? A Magali! Um beijo pra vocês, até a próxima história. Tchau!